Deputado, fala um pouquinho sobre essa iniciativa, sobre esse convite apresentado para trazer os deputados americanos ao Brasil e queria ouvir também sobre essa reação que a gente noticiou do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que demonstrou incômodo, disse que é intolerável, então parece que o objetivo desses congressistas americanos foi atingido, pelo menos dá para dizer que sentiu o ministro Lewandowski, né deputado? É, sentiu, porque você veja que nos Estados Unidos tem uma grande parcela da população norte-americana, defende a Constituição norte-americana como sendo quase que uma bíblia de como se organizar um Estado e não existe em outros países tal afinidade das suas populações com suas Constituições, só que nos Estados Unidos é diferente, então os representantes da Constituição, os parlamentares que representam a defesa, a defensoria da Constituição também estão muito, eu diria que não só prejudicados ou com incentimento, mas em ver que cidadãos americanos que estão protegidos dentro da Constituição norte-americana estão sendo cerceados a sua liberdade de expressão, sendo que isso é um valor fundamental, não é um princípio, é quase que sendo uma, é um artigo constitucional, então é uma violação da Constituição norte-americana e o norte-americano ele sabe se proteger, ele protege as suas instituições, a Constituição e protege acima de tudo isso a cidadania norte-americana e a liberdade de expressão é fundamental para o cidadão norte-americano ser cidadão norte-americano e é isso que eles estão fazendo. Eu gostaria que houvesse mais juízes no Brasil que representassem de fato os nossos princípios e valores e talvez que a nossa Constituição representasse o que de fato é o cidadão brasileiro, a gente sabe que a nossa Constituição tem sido adulterada ao longo de 30 anos e hoje não sei se representa mais ninguém, também temos hoje outro problema, mas a postulação aí do ministro do STF é mera postulação, é mera fazendo semblante de que está indignado como sendo o representante do Brasil, mas eu não vejo isso como sendo um grande problema, a gente precisa entrar a fundo, esclarecer para a população brasileira o que esses deputados norte-americanos estão fazendo, porque é importantíssimo essa iniciativa, pode até ser um marco de como lidar com todas essas violações constitucionais que estão sendo protagonizadas por juízes no Brasil e outros da região também, então eu acho que é o início de um diálogo muito bom, muito profundo, que vai esclarecer não somente a população brasileira, aos parlamentares brasileiros, mas talvez dê a oportunidade dos norte-americanos também perceberem que aqui também temos representatividade e queremos coisas muito similares, queremos ter os mesmos direitos que são fundamentais, inalienáveis e são universais, então é isso que a gente está buscando aqui, uma simbiose mais próxima com esses deputados que representam e fidedignamente o que está escrito na Constituição norte-americana. Deputado, vou abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas, começando com o Bruno Musa. Eu acho que o que o Lewandowski falou mostra o tamanho do ego que essas pessoas têm e eles acreditam que conseguem mandar independente da jurisdição que eles estão, é o famoso pelo cargo que ele exerce, ele acredita que ele manda em todo mundo, se isso vier a se concretizar e eles forem barrados nos Estados Unidos, você acha que gera algum impacto na pessoa física deles, eu quero dizer, você acha que traria algum tipo de pensamento para eles, para eles retrocederem um pouco nessa tirania que eles estão afundando o Brasil? Sim, absolutamente. O que pode acontecer é o início de um processo de sanções maiores, porque no fundo o que está acontecendo? Se você perde o visto e não pode entrar nos Estados Unidos, porque é um violador da Constituição norte-americana, você é colocado como persona não grata e daí para ter um bloqueio dos seus bens ou de suas atividades nos Estados Unidos e das instituições e também da economia norte-americana, já começa a ser um limitador, então bloqueio de bens, bloqueio de acesso a contas, bloqueio de viagens e desdobramentos maiores ainda. Países que são não só fiéis, mas alinhados com o que representa os valores norte-americanos, também tenderão a criar empecilhos, então você começa a diminuir o escopo de viagem. Sabemos que muitos desses juízes têm até negócios fora, como é o caso do Gilmar Mendes, que tem publicamente negócios em Portugal e faz toda sorte de eventos em Portugal para discutir o país, ou seja, fora da luz até do território nacional é discutido o que é o Brasil com outras entidades, isso pode ser limitado, então pode haver impactos assim e finalmente pode-se até ver uma criminalização dessa atitude os transformando em terroristas, no fundo é isso que está acontecendo, que a nossa percepção dos juízes hoje é essa, população que está sendo oprimida sem ter qualquer tipo de freio, sem ter qualquer outro respaldo institucional para limitar e colocar um freio no que um juiz pode fazer monocraticamente, eu acho que isso é um, eu diria que é quase inconcebível um país como o Brasil, da importância que é o Brasil, ter um sistema tirânico ditatorial de uma junta judiciária, que é isso efetivamente que está no poder, é uma junta judiciária ditatorial tirânica com poderes ilimitados e em perpetuidade, não estamos vendo aí o final dessa história e agora a gente precisa criar limites, se não tem limites internos porque já estão todos com medo e cooptados, como é que a gente vai ter algum respaldo aqui de ter democracia? Interessa a região, as Américas têm um país ditatorial do tamanho do Brasil? É isso que eu acho que começa a afetar também decisões geopolíticas, então eu acho que o desdobramento disso pode ser muito positivo, não só para o Brasil, mas para toda a região, é importantíssimo isso e a limitação disso já tem acontecido isso para outras entidades venezuelanas, já tem acontecido cerceamentos dessa natureza, a mesma coisa que para cubanas e outras ditaduras, não tem essas aberturas e de fato afeta, a qualidade de vida dos juízes, acabam ficando circunscritos a um mundo bem menor e menos interessante do que seria se eles estivessem aí no bom grau, ou seja, se eles estivessem aí fazendo as boas coisas em prol do Estado de Direito, em prol da legalidade, da idoneidade, é isso que a gente gostaria que esse juiz fizesse, mas sabemos que o viés ideológico deles impede que eles se transformem da noite para o dia aí em bom juiz, então a pressão tem que vir de algum lugar, não vem internamente que seja externo. A minha pergunta, ela até está um pouco linkada com o que o senhor disse no final, sobre as sanções, e aí eu estou me referindo que as sanções é a maior escala, né, porque aqui a gente tem ali a proposta de uma punição, de uma restrição em relação à entrada no país, e aí como o senhor bem mencionou, Estados Unidos não existe crime de opinião, não existe que a Constituição de lá garante efetivamente, né, a liberdade de expressão ao contrário da nossa, no caso efetivo e prático. E minha pergunta seria em relação a possíveis ou a extensão dessas sanções no sentido diplomático para o país. Eu digo isso por conta do que acontece na Venezuela, sabemos que lá, né, temos o recente caso da, da, do, das eleições, né, da fraude nas eleições, é, porque o até então ditador não mostrou as atas, enfim, mas nós temos aí já consequências de décadas de países punindo, né, aplicando sanções à Venezuela. E tudo lá começou, obviamente, com alguma das ferramentas da ditadura, que é a censura em si. Eu gostaria de saber até que ponto isso é mensurável, ou possível, ou considerável, no sentido de a probabilidade disso se expandir nesse caso do X, da censura com Elon Musk em relação ao nosso judiciário. Perfeito. Olha, eu acredito mais nas sanções pessoais. As sanções pessoais, na minha opinião, geram um efeito muito mais direto e mais contundente. As sanções contra o país, na minha opinião, não funcionam, não vi nenhuma sanção funcionar efetivamente. Nós vimos agora, nos últimos anos, sanções crescentes com relação à Rússia, e a Rússia não tem sofrido tanto assim, buscou outros parceiros e, ao mesmo tempo, galvanizou o apoio popular em torno do Putin. Então, acabou reforçando o governo, reforçando a popularidade do governo. Então, acho que as sanções não funcionam e acho que evitaria sanções de país. Sanções pessoais, na minha opinião, são muito mais interessantes de serem praticadas. Ao mesmo tempo que eu digo isso, o Brasil também deveria estar praticando sanções pessoais. Veja o total desinteresse de todos esses que estão no poder executivo e no judiciário, de fazer valer princípios, ao passo que, nos Estados Unidos, ainda existe a defensoria de princípios. É isso que está em jogo aqui. O ministro Lewandowski não está nem pensando em defender a Constituição do Brasil. Se estivesse pensando na Constituição do Brasil, não estaria entretendo o acordo com terroristas, não estaria entretendo o acordo com narcotráfico e deixar o governo brasileiro se expor, o Brasil, às tiranias do mundo, a se juntar com todos esses países que estão fora do contexto de Estado de Direito. Nem querem ter um Estado de Direito. Muito pelo contrário, trabalham assiduamente para manter a autocracia, a ditadura na qual eles vivem. Então, o ministro Lewandowski não está muito preocupado com ele. O que me parece, deveria estar pensando em defender os princípios da nossa Constituição, assim como os princípios estão sendo defendidos pelos parlamentares da Constituição dos Estados Unidos. Então, essa recriminação do juiz aqui, obviamente que afeta ele, porque evidentemente ele tem um passado de vínculo muito profundo com esses governos não gratos do mundo. E eu acho que é por aí que ele está reagindo. É uma reação visceral, não é uma reação de defesa de princípios, nada disso. Nem uma reação de defesa das instituições, dos princípios formadores das instituições. Nada disso também. Então, é por isso que a gente tem que fazer um bom julgamento do que está se passando agora, nesse momento, porque nós não temos freios contra um judiciário tirânico. Nós não temos esses freios. A população, se não se mobilizar, ficamos com menos freios ainda. Então, de onde que podem surgir os freios? Tem que ser freios internacionais, infelizmente. E eu digo isso com peso na alma, porque eu defendo as nossas instituições, a nossa democracia, a nossa atividade cívica como sendo a soberana. No entanto, o que estamos vendo é que existe um grupo criminoso que tomou parte, uma boa parte do governo e está hoje decretando a vida de todo mundo, decretando em cima da vida de todos. Isso é que é insustentável. E se a população não se ergue, que está de fato acuada na sua capacidade de mobilização, quem é que vai vir fazer alguma coisa para ainda resgatar o Estado de Direito brasileiro? Então, qualquer luz que possa vir nesse momento, eu sou extremamente favorável. Muito grato aos parlamentares norte-americanos por estarem tomando essa atitude. Muito grato também aos parlamentares brasileiros que incitaram, criaram essa relação com os parlamentares norte-americanos, porque, de fato, no nível população, a população do Brasil, assim como a população norte-americana, independente dos seus poderes representativos, das suas instituições, é uma questão de população respeitando a outra população. E nós temos uma simbiose muito grande. Somos um paralelo civilizatório muito importante de ser reforçado, independente dos modelos de governo e representativos. E é isso que conta, e é isso que esse projeto faz. Vamos aproximar desses representantes que têm alguma simbiose conosco, para que a gente teça alguma luz sobre o que, de fato, temos que querer dos nossos representantes e das nossas instituições. Bom, deputado, e uma última pergunta, e uma eventual vitória do Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos em novembro. De que forma impactaria esse cenário todo aqui no Brasil? Olha, certamente que impactaria, positivamente, porque o Poder Executivo norte-americano tem lá o Departamento de Justiça, o Department of Justice. Não só isso. Tem também outras instituições, como o FBI, CIA, e várias outras agências de Estado e a própria defesa norte-americana. E, mudando o chefe de Estado norte-americano, muda a política externa. É isso que é fundamental a gente definir. E quem que é amigo e quem que é inimigo. Então, se mudar para o Trump, eu digo que pode haver mais ações individuais dessa natureza, e não no nível parlamentar, como nós queremos fazer agora, mas talvez agora do Poder Executivo, com muito mais poderio de execução e de chegar, a lograrmos alguma diferenciação do que existia no passado, aqui no atual governo Biden. O governo Biden tem sido, na minha opinião, um governo subversivo dos Estados Unidos. Não representa o que o norte-americano, o que a Constituição é, não representa o futuro dos Estados Unidos, muito pelo contrário, é uma visão progressista, arcaica em alguns casos, e essa visão, ela é desestabilizadora. E muito pelo contrário, ela é contrária a tudo aquilo que os Estados Unidos construiu. Se bem que o Brasil, por alguns aspectos, tem que se libertar dessa esfera de influência dos Estados Unidos, que é fundamental, e eu sempre falo isso em termos de soberania brasileira, em termos de defesa, em termos de capacitação tecnológica própria, em termos de nossas próprias instituições tecendo opiniões sobre tudo aquilo que rege o brasileiro, em que, pese nós queremos essa soberania, nós temos ainda, estamos na esfera de influência e hegemonia dos Estados Unidos. Então, temos que negociar essa saída. Do jeito que está atualmente, se vier um outro governo, o Kamala, é muito provável que a gente sucumba ainda mais dentro da esfera de influência norte-americana, ao passo que os Estados Unidos, o modelo republicano, não arcaico, mas tradicional, o modelo republicano tradicional, ele é isolacionista, ele não é imperialista. O modelo imperialista que nós vemos, que tanto criticamos, por incrível que pareça, vem das iniciativas progressistas, exatamente do atual governo e de outros progressistas que existiam anterior. Então, nós temos que nos desvincular desse tipo de modelo, desse tipo de interferência. E acho que o Trump faria com que nós cortemos aí algumas relações que seriam fundamentais para que nós possamos nos proteger, nós possamos nos proteger dos inimigos que também afetam os Estados Unidos. nós vemos aqui interferências diretas sendo praticadas por ONGs, organizações supranacionais, países como China e Rússia, outros países também se armando do ponto de vista de influência, como a Arábia Saudita e tal, e todos esses têm, de certa maneira, uma prioridade de atenção acima do povo brasileiro. Então, nós não temos a soberania popular que, de fato, deveríamos ter. Não temos as instituições que nos representam. Sim, temos instituições que nos controlam e essas instituições representam, sim, esses grandes interesses internacionais de diversas pontes, Europa, Estados Unidos, Ásia agora, Oriente Médio. E o brasileiro fica simplesmente exprimido. Eu imagino que a visão do Trump como sendo isolacionista pode abrir um campo maior para que o Brasil possa exercer a sua soberania. Eu não vejo isso dentro de um governo Kamala Harris e acho que as ações que o Trump pode tomar individualmente na linha desses deputados norte-americanos pode ajudar o Brasil na sua luta interna. Isso é o que eu espero.